Bom senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui novamente com o Bell Wright para continuar a nossa jornada nesse novo jogo que mistura sobrevivência e gestão com uma pegada medieval um game que eu já trouxe, um primeiro episódio dele aqui no canal, se você não assistiu, está na playlist eu recomendo que assista para ver o nosso início de jornada aqui no game é importante ressaltar também que se você não me acompanha no canal de lives, eu já fiz uma live lá vocês que assistiram o primeiro episódio vão notar que eu já dei uma boa evoluída aqui pois eu joguei em live por algumas horas, então se você não segue o meu canal lives do Blake o link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo na descrição do vídeo siga lá para não perder conteúdos lá também, tá? Bom, deixa eu dar uma passada e mostrar o que tem de novo aqui nós temos o nosso primeiro morador que eu consegui recrutar aqui para o nosso acampamento por enquanto nossa base, que é o caçador, né? o caçador ele nos ensina a caçar e eu já tinha que liberar, inclusive é uma das missões que eu tenho ali que é fabricar armadilhas eu já liberei, eu aprendi algumas coisas durante a live inclusive eu já fiz roupinhas para o personagem já fiz arco, flechas, algumas bancadas interessantes inclusive deixa eu ver aqui se o carinha fez e guardou nos baús a minha roupa eu acho que ele não fez ainda eu tinha colocado para fazer uma peraí eu estou olhando o baú errado, é aqui estou olhando para o meu inventário estou procurando uma roupa que eu botei para fazer um casaco de pele porque o inverno ele já está chegando ele é no próximo dia cara eu botei tudo para fazer um casaco para mim tu fez esse casaco para mim, não fez? está faltando um linho eu não sei se eu preciso fazer para eles então nesse caso eu vou botar para fazer mais um linho mais um bota para fazer mais dois que aí qualquer coisa se precise ter roupas de inverno para eles eu também já vou fazendo porque a gente pode trazer várias pessoas para colocar para trabalhar para nós pode recrutar eles se tu vem no carinha aqui deixa eu ver tu pode colocar ele para ficar trabalhando tu pode colocar ele para ser teu companheiro e você saírem para lutar contra outros caras caçar essas paradas aí ou tu pode deixar ele de guarda e é interessante você também sempre conseguir comida para eles e deixar aqui ele mesmo pode fazer a comida se ele quiser no caso aqui ele vai fazer um tecido de linho para nós e depois eu vou colocar para fazer cara deixa eu só ver se não ficou pronto aqui na bancada não né eu quero que ele faça isso aqui tem os materiais e eu vou torcer que ele faça bom essa aqui é a casinha dele eu posso se eu não me engano eu consigo recrutar mais um ainda para essa casa aqui né ó residentes um de dois então eu posso eu posso recrutar mais alguém feito isso eu vou fabricar as armadilhas que é a missão que está pedindo peraí eu já liberei aqui tu vai liberando as paradas ó da nossa árvore de tecnologia que é gigantesca escudo de tábua já dá para liberar já ah eu fiz aljava né tem mais isso eu acho que eu acabei gastando o recurso na aljava por isso que eu não fiz o casaco cara e para liberar a forja eu preciso fazer a pesquisa da forja aqui é a bancada de pesquisa tudo que tu vai liberando tem que por exemplo ah eu quero liberar os metais para fazer metais mas antes eu preciso pesquisar a forja e depois eu pesquiso cada metal para poder liberar no caso a forja eu preciso 5 madeiras 5 pedra bruta e 5 minério de estanho estanho é uma parada que eu não sei onde a gente vai conseguir aí complicou velho coletor de lama o que onde a gente consegue o estanho eu tenho como fazer picareta já pior que eu vou precisar da forja deixa eu só ver aqui a lã eu também precisaria eu ter ar a gente liberou para fazer todos esses itens aqui e a mochila o que eu preciso para fazer ah está aqui picareta simples eu preciso do acampamento de mineração o acampamento de mineração é bem simples de fazer dá para botar aqui já acampamento de extração de madeira de mineração aí eles coletam madeira e esses aqui coletam pedras e outros minerais será? os minérios no caso eu acho que é né tá eu vou botar para pesquisar esse aqui são só madeira e pedra eu acho que eu tenho pedra bruta e madeira aqui também tu coloca nos baús eles pegam nos baús ó pedra bruta ok amigão já tenho material tu poderia vir aqui fazer o bagulho para nós eu também posso fazer né recursos insuficientes falta duas ah então tu já fez cara tu já fez? como que está faltando pele? como que está faltando pele? ah eu acho que eu deixei a pele guardada aqui ó ah não está aqui está aqui o nosso casaco de inverno ah está aqui pô então nem precisa fazer não nem precisa fazer mais não eu acho que ele não é afetado por pelo clima não cara eu vou tirar daqui deixa ele só fazer essa pesquisa aqui para nós o que falta para ti? não perdão cara não quero te atrapalhar eu quero ver a pesquisa 91% já vai ficar pronto né eu já vou botar eu já vou fazer isso aqui e eu já vou colocar para ele liberar também a picareta para nós a sacola precisa de tira corda simples e linho eu sei um mercador que vem de tira que aqui perto essa sacola seria ótimo para nós hein uma pergunta eu liberei vamos fazer esse acampamento cadê o acampamento de mineração vamos colocar eu preciso de 14 madeiras 10 troncos tá não tem problema é teoricamente de boa vou botar esse acampamento de mineração aqui aqui a gente precisa largar os materiais eu tenho alguma coisa já para colocar precisamos de mais madeiras precisamos de 11 madeiras e tronco eu consegui fazer machado não sei se vocês estavam na live e viram ou não mas eu já consegui essa árvore aqui eu acho que não dá para nós capotar requer uma ferramenta melhor vamos focar pô preciso comer vou dar uma comida rápida aqui tem algumas carnes para assar eu vou botar para assar ah aqui ó aqui que barbada não 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 paizão não 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 pega o tronco pô eu tinha trocado o comando eu tinha trocado o comando deixa eu até ver não nem vou nem vou deixa esse comando aqui agora eu já me acostumei dá para trocar o comando eu peguei para pegar troquei para pegar os itens do chão com a tecla E agora aqui ó ah não tem madeira né caraca o tamanho dessa carne aqui eu cacei né aí eu consegui carne couro eu consegui umas madeiras cadê a árvore aqui da madeira aquelas árvores mais fininhas ali elas dão o material que eu também preciso vem cá meu querido minha estamina está uma porcaria quando tu come carne a tua vida fica gigantesca a tua estamina também aumenta dependendo do alimento que tu come aumenta muito a barra da estamina e da tua vida pega bastante madeira aqui tem mais aqui vai ter bastante madeira aí agora a gente vem aqui já pega esse linho aí porque linho a gente precisa de um monte também né eu tenho bastante linho ali nos baús mas na dúvida eu já vou catar os que estão aqui na volta acho que esses aqui eu também consigo pegar não posso pegar muito próximo daquela vila ó inventário cheio vamos voltar lá tá por aqui mesmo e o cara também está fazendo isso tá enquanto eu tô pegando o bagulho ele também tá pegando e tá colocando os bagulho ali larga aqui ah que? tu já colocou todos os materiais? tá faltando só a tora agora que isso irmão tu tá trabalhando hein então deixa eu botar aqui ó vai assando as carnes pra nós agora onde é que é que eu botei as madeiras tá aqui tem minhas flechas aqui dá pra colocar todas elas aí eu tenho alguns coros e pele aqui também que eu vou deixar aqui tem mais um guardado no baú tem linho também linho eu acho que eu tava deixando aqui né aí ó ele vai ali tirar as comidas eu acho quando ficar pronto dá isso aqui que eu já vou botar lá ó lá deixa a minha carne aí irmão que essa carne eu quero depois eu tenho que liberar as plantações aqui deixa eu ver esse pedação de carne aqui vai nos ajudar pra caramba vai demorar ainda vou capotar umas árvores aqui já gruda aí oi porta aqui oi quem tá curtindo aí o jogo deixa bastante like aí pô já deixa teu like não ah tava até agora assistindo e não deixei o like tinha esquecido te lembrei aproveita já deixa teu like aí que isso ajuda demais mano esse daqui vai dar três tora então ele não consegue pegar tora eu acho porque ele não não tem machado né ó inventário cheio cara cadê ele ele tá voltando aí ó vai lá pegar as carnes lá Zé Ruela sai daí deixa minha carne aí ah pegou logo o meu carnão né vamos ver se ele vai guardar pegou logo o meu carnão velho guarda essa carne quero ver guarda isso dá aqui minha carne rapaz pedaço de carne cozida essa aqui dá muito olha aqui aumenta a regeneração de vida vigor come olha lá minha vida e meu vigor agora tem que respeitar rapaz peraí meu inventário tá cheio como que ele tá cheio pra trazer duas tora deixa eu ver o tamanho que tá ocupando ah não essa tora aí ela pô não tem nem como eu virar os bagulhos no inventário não tem né eu não consigo pegar isso aqui vamos de uma em uma é que as flechas ocupam um espaço muito grande no inventário velho esse é o problema o que já ah tá eu já posso colocar direto na construção não preciso colocar no bagulho ali acho que colocar no bagulho é pro cara fazer né pega aqui eu já já vou dormir porque o cara também vai dormir esqueço que quando tá com esse machado na mão aperta pra fazer o bagulho ele fica dando porrada no ar pega aqui aqui do meu lado do outro lado dessa ruazinha atrás dessas árvores tem um acampamento de bandido eu tretei com alguns acho que eu matei uns três depois eu vou ali tentar terminar com esse acampamento pra ver o que eu consigo roubar deles ver o que eu consigo pegar a gente pega dinheiros e eu acho que ganha alguns pontinhos aqueles pontinhos que eu tenho cinquenta e sete aquele bagulhinho azulzinho lá parece que aquilo é influência alguma coisa assim eu não lembro o nome correto mas é com aquilo ali que tu pode chamar outras pessoas pra morar no teu assentamento acho que é moral sei lá o que é aquilo aí coloca aí construir a parte é tá na hora de dormir já tô nem enxergando mais onde é que tá as árvores eu vou dormir pra ficar de dia fica mais fácil da gente trabalhar coloca aí falta três toras e a gente finaliza aí dorme dia 7 acho que no jogo no primeiro vídeo eu fiz três dias né foram três dias aí depois em live eu fiz mais três dias se eu não me engano que eu não fiz com pressa a gente foi jogando trocando ideia foi conhecendo um pouco mais do game também né não tem nenhum cogumelo pra gente pegar cogumelo é bom de comida pra ele né e pra mim também porque eu posso botar até três comidas diferentes ali quando acaba uma já começa a consumir a outra e quanto melhor a comida mais tempo de durabilidade ela tem ali né e o efeito dela dura mais tempo em ti acho que eu vou tentar entregar um machado pra esse Zé Ruelo aí pra ele me ajudar mano como entregar um machado pra ele será velho se pá que ele tem eu acho também né pega aí que falta só mais um agora eu acho que ele já tacou todos os outros recursos aí aí ele vai vir e vai fazer agora lá enquanto tem recurso ele faz tá faltando mais uma tora ainda né aqui dá pra gente tirar não aqui é igual medieval ali depois que ficou a tora tu precisa arrancar o resto dela com a pá aí corta aqui nossa cabana de mineração tá pronta eu acho que era só isso né aí tiro o machado na mão e vamos construir caraca a cabana de mineração como é que é mano não tem nada a ver é só uma cabana igual qualquer outra cabana ali ajuda aí paizão isso ficou pronto tá deixa eu ver acampamento de mineração gerenciar mineração pode colocar alguém aqui pra fazer isso né pra fazer essa função cara eu posso botar tu pra pegar minério de estanho a gente precisa de cinco será que tu faz essa daqui pra nós eu posso designar pra vir fazer isso aqui cadê ele ele tá dormindo esse cara foi dormir não ele tá lá não sei o que ele vai fazer tenda de habitação o que esse cara vai fazer ele tá indo pegar pedra o engraçado é que eu não tenho o engraçado é que eu não tenho a picareta ainda né o que mais que eu não fiz aqui ainda calça sacola a forja não dá pra fazer coletor de lama precisa de tora pedra e junco do rio e aqui perto tem o salão da vila o salão da vila já precisa de muito mais coisa a gente ainda não tem tá eu vou pegar esse coletor eu vou botar pra fazer o coletor de lama já pega aqui ó ele tá indo longe eu acho que ele tá indo buscar ah estragou os bagulho cara estragou minhas frutinhas onde é que tá as frutinhas estragadas comida estragada aqui já deixa essa carne no jeito aqui boa eu vou ter que conseguir mais comida pra ele também ele tá voltando com o que que ele tá voltando deixa eu ver o que ele vai guardar ah não ele vai fazer bagulho será que ele tava indo pegar pedra cara eu tenho minério de cobre só aqui né eu gostaria de botar ele pra ficar aqui faltando a picareta é falta a picareta cara tá mas como é que eu faço a picareta agora desbloqueia mineração de pedra e metais simples ah onde é que é isso mineração de pedra e metais simples coletor de água e poço poço da vila caso do tecelão mas já tá liberado aqui né onde é que é isso cara acampamento de caçadores mas já não tá ali cara armadilha pequena que eu tenho que botar pra fazer acampamento de extração de madeira estoque porta armas e cerca tá aonde que é aonde que eu desbloqueio mineração de pedra e metais simples mano aonde que eu consigo essa parada aí teoricamente eu já tenho mano ou não tem mais algum ponto aqui que eu tenho aqui não aonde que eu desbloqueio isso cara eu achei que já estaria desbloqueado a partir do momento que eu desbloqueio isso aqui né rapazão eu não sei como é que a gente vai fazer a picareta tá temos um problema ela não ela não aparece aqui ainda pra mim né cara ela aparece aqui pra mim ela aparece o que eu preciso pra fabricar ela ai eu preciso de tira pô e se eu comprar uma tira daquele maluco eu acho que eu vou comprar aqui na beira na beira desse rio aqui ó eu encontrei ponto de interesse minério de cobre minério de cobre aqui eu encontrei o que que é isso aqui encruzilhada central aqui tem um carinha que vende pô e se eu matar os bandidos primeiro eu vou eu vou pra lá com dinheiro né aí eu ele é ele é um trader ele vende tiras não é só tiras ele vende outros itens também isso fica marcado no mapa pra mim ui eu não coloquei pra fazer a tal da armadilha deixa eu fazer a armadilha da vez cara que a gente já mata aquela missão ali é deixa ele fabricar a armadilha na bancada bancada simples tá cadê armadilha pequena precisa de 5 madeiras não mas esse aqui é pra eu fazer não é aqui é ele armadilha pequena faz duas aí deixa ele fazer duas enquanto eu vou ali vamos pegar esses bandidos tentar pegar mais dinheiro pra comprar mais tira é eu não sei se vocês repararam também mas começou a nevar isso é um problema né isso é um problema opa barulhos estranhos deixa eu pegar esses cogumelos aqui que eu já vou levar ué não tem não dá pra pegar ela tá de saca velho olha lá os caras eu vou atrair um ai não pegou ah mas já tá vindo oh mole errei meu deus estamina volta errei errei ai corre corre eu sou bom na treta tá eu sou bom na na trocação sai 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 no x1 eu sou brabo só que eu queria eu queria matar antes ai eu tô sem estamina ai 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 não acertei eu não acertei eu não acertei eu deixei eu recuperar a estamina vai rápido cara vou tomar uma bunda vem toma ai calma foge isso mesmo foge vai fugindo vai fugindo fugir não é feio quando você não tem estamina quando você tá com medo ah ganha ganha só mais um pouquinho de espaço quando ficar aqui ele é só mais uma pra ele morrer tchau agora a gente vem não não foge não foge não eu fugindo do cara e dizendo pra ele não fugir né volta aqui volta aqui volta aqui não 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 é pra ele fugir não pô ele vai voltar lá pros amiguinhos dele né não tem problema olha lá minha moral subiu ó 92 ué decidiu voltar não tome então toma e essa flecha cravadona no peito aí é o que ai 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 sai 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 pega o porrete vamos ver então paisão ai toma na cabeça opa eu vi uma flecha passar aqui hein olha lá olha lá que zerrou ela então tu vai usar flechinha então vai tomar então daqui já toma acertei nem por dentro que eu acertei essa flecha cadê ele isso errou joga de novo joga de novo errou toma errei toma tomou ali toma é pai eu to mais rápido que tu né toma já era levei mais um e a moral subindo e a moral subindo o que que você tem pra mim me deu uma tira nem ferrando que você tinha uma tira cara exatamente o que eu to precisando obrigado meu passa e a neve ta como agora a questão que fica é e o frio cara oficialmente o inverno cara eu dormi o inverno já começou sim o inverno já começou porque eu dormi agora que eu me lembrei eu tava eu tinha esquecido completamente que eu dormi ei 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 tiozão acorda calma minha estamina baixou tchau rápido rápido nossa não tem nada pra comer será que era o ultimo é que eu matei eu já tinha matado uns 3 durante a live né opa olha a minha vida eu preciso curar a minha vida né vai dar um pouco mais de vida é deu deu uma vidinha legal o que vocês tem aí moeda tira pele pele e pele que isso mano nota dos bandidos esse novato pensou que era tão esperto juntando-se a nós e nos preparando para a armadilha dos bandidos patético ó como nós como nos divertimos brincando com ele é uma pena que o rato tenha fugido mas nós o pegaremos ele certamente voltará para buscar nosso saque é pelo visto vocês não pegaram nada né bandeira de bandido reivindicar ataque ataque esperado oi eu tenho 10 flechas que ataque é esse mano ataque aqui olha como é que eu subi aqui esse ataque vai ser aqui ou vai ser na minha base mano e agora será que é na minha base velho tem um loot lá para eu pegar ainda agora que eu fui ver ali ó esperado amanhã seu assentamento meu Deus amanhã a gente vai receber um ataque caraca vai vir quantos pô tem que me preparar velho eu vou receber um ataque então de bandido será que foi uma boa opção mexer com os caras velho bom consegui bastante moeda e consegui bastante daqueles bagulhinhos azulzinho lá que eu esqueci o nome tá a verdade é que eu esqueci o nome eu preciso ir para a minha direita agora vamos lá buscar o loot desse cara que ficou para trás pô ele não pular por cima do muro é desesperador na hora da batalha eu jurei que ia tomar uns porradão mais uma tira e o que que é isso aqui corda cara consegui muitas tiras eu acho que nem preciso comprar precisava fazer a mochila né liberar a mochila eu acho a forja não a forja é estranha tá então no próximo dia a gente vai receber ataques aí paizão faz um bagulho para nós aqui e já te prepara que amanhã o bicho vai pegar para o nosso lado é eu preciso que você faça para nós a picareta eu vou conseguir para nós as madeiras tá fica tranquilo faz a picareta vou largar aqui ah ele largou as armadilhas aqui já pele dessas armadilhas eu escolho onde é que eu vou botar e agora mano a gente vai botar agilidade vou botar agilidade eu botei eu botei acho que eu botei vou guardar essa corda aqui pega madeira para nós aí paizão faz para nós também será que tu precisa de arco como é que esse cara se defende é isso que eu queria saber se eu botar ele de guarda pesquisa para nós a mochila também ele já está pesquisando inclusive eu posso pesquisar ela não só ele né material tem a gente já vai fazer isso daí eu vou pegar mais flechas eu vou pegar essas flechas aqui isso aí pega essas flechas estou com 30 flechas agora o meu machado como é que eu reparo como é que eu reparo esse machado não tem como reparar será é não tem como reparar o machado cara eu gostaria de reparar o meu machado na hora da treta né tá eu vou trazer madeira para esse cara fazer esse bagulho calma que eu acho que ele já pesquisou a mochila o que precisa para fazer a mochila mesmo não pesquisou a mochila ainda cara não pesquisou a mochila vou pegar madeira para ele botar umas madeiras aqui que eu acho que madeira ele fica juntando só do chão né aqui tem tora também aqui o inverno já alterou completamente a paisagem do jogo tem bicho lá em cima lá que seria bom a gente matar ele passou correndo em cima é que a gente tá eu tô com fome cara não tem mais carne deixa eu catar esse bicho preciso encontrar ele olha que ele foi para dentro dos matos tá ficando ruim de enxergar nossa tá muito não matou apesar de ter pego na cabeça não matou ó amigão foge não cara pior que eu preciso de vocês velho tô sem comida tá horrível de enxergar velho tá escurecendo no meio da floresta tudo nevado essas pedras aqui será que é estranho olha aqui caraca eu peguei muita coisa eu peguei moeda moeda antiga caraca olha aí mano olha onde o bicho me trouxe e lá tá o comerciante que agora não preciso mais dele né olha lá aqui lá tá machucado ah tá brincando não perde ele de vista não perde ele de vista tá indo lá pra cima droga não dá pra enxergar direito o bicho tá muito escuro cara olha lá olha lá não morre mano o bicho o bicho não morre cara eu sei o que você tá fazendo você tá me levando pros lobos né seu corno eu vou atrás eu vou atrás vou te pegar nem queria fazer trader com o cara mas tu me trouxe até aqui né olha lá ah tem uns caras passando lá na frente quem é aqueles caras passando lá na frente será que é treta tem uns caras passando lá na frente mano eu vou ver quem é aqueles caras quem é aqueles malucos lá ah tem coisa lá é bandido ah é bandido é acampamento de bandido nem vou tretar é quais itens você tem disponível mesmo deixa eu ver tiras é 75 cada tira você tá louco mano nossa você tá muito louco moedas antigas que na era anterior a tirania em Carvenia oferecê-las aos anciões aumentará a sua confiança da aldeia ah se eu oferecer pro ancião lá da da vila lá eu aumento a minha confiança hum olha aí tô cheio já nem vai pela água que só vai ficar mais leros pior que agora não tem mais as frutinhas né eu tenho peixe pra comer pelo menos tem uma carnezinha aqui tem um ensopado fino que isso olha o tamanho da minha vida e da minha estamina cara não me olha errei errei não podia ter errado joguei alto demais tá bom pelo menos aqui a gente vai garantir uma carninha cadê gente eu perdi o coelho tô nem zoando cadê o coelho eu matei o coelho aqui cadê o coelho ele entrou pra dentro da terra que nem ó aonde eu passo não tá nem nem aparece pra esfolar ele ó onde tá esse lazarento velho caraca o jogo me roubou um coelho cara pô era uma carninha que eu ia ter mas tudo bem vamos voltar pra casa vamos lá o cara já deve tá desesperado nossa eu nem sei se eu podia tá covil dos lobos ah covil dos lobos deve dar bastante carne né só que é perigoso talvez sozinho não seja uma ideia muito interessante eu tô muito longe tá muito escuro bom comida por um bom tempo ali eu vou ter né por vários minutos eu vou ter né eu acho que aquela sopa ela dura uns oito aquele outro trava uns cinco e pouco então uns quase quinze minutos a gente tem ali quase quinzão e frutinha realmente não tem né não dropa frutinha aqui agora no inverno é então é interessante que a gente tem a nossa própria plantação cara como é que eu vou te falar o bagulho vai ficar tenso pra nós tá tu fez a já liberou pra fazer a não é possível que tu não fez a pesquisa da mochila por que que você não fez a pesquisa da mochila ainda cara ah é necessário quatro linho ah eu vacilei já podia ter feito esses linho quatro linho e uma corda simples eu vou trazer o material putz junco não vai ter junco não vai ter ferrou não vamos ter junco pra fazer aquilo ali eu nem sei se tem na beira do rio junco mais e eu tava lá né eu tava literalmente na beira do rio a corda simples tem pô precisa de dois linhos só dois linhos aí guarda isso isso tá coloca pra fazer essas carnes aqui eu tenho madeira acabei de guardar madeira velho cadê pega três coloca aí irmão tem um bagulho pra te falar a coisa vai ficar feia pro nosso lado e eu já vou até colocar isso aqui deixa eu ver aonde é que eu visto ele caraca tem que respeitar o homem olha lá tá vamos dormir o dia em que o pau vai tourar aqui agora né o cara meteu uma roupinha também não ele continuou com a mesma roupinha tá agora é aquelas né eu não sei de onde é que vai vir os caras esperado para hoje seu assentamento não mostra onde é que vai vir será não não mostra quantos serão pô vai ser tenso isso aqui porque agora eu não posso nem sair daqui né putz eu precisava buscar uns bagulho pra nós tem tudo mas falta só o junco será que se eu for até lá vai dar tempo de voltar junco tem naquele rio que eu tava e o foda é que se esses caras vier e eu não tiver aqui eles vão matar esse maluco esse maluco não vai dar conta de tretar sozinho sem eu então deixa eu ver o que eu posso fazer de construção ainda acho que nada né tudo eu tenho já forramento de forramento dá pra colocar a forja não dá isso aqui ah também vai precisar de junco velho é junco ferrou o problema é que eu não tenho eu acho que não tem junco no rio pô será que eu for ali rapidão vamos rapidão ali confiando que esses caras não vão chegar aproveitar que a minha estamina tá alta ou se esses caras chegar fodeu ah eu tenho que botar as armadilhas né tem que botar as armadilhas é uma maneira básica mas confiável de garantir uma refeição rápida como um coelho usar botar uma aqui não botar pra cá que aqui tem aqui geralmente tem coelhos botar uma aqui ué não colocou adiciona um cogumelo putz aí tu me quebras onde é que eu vou arranjar cogumelo agora colocar outra aqui o problema é que no inverno não tem cogumelo opa tem alguém vindo aqui já tem objetivo da missão leve três armadilhas pequenas para dobron três pô tem que mandar o cara fazer mais armadilhas velho é de brincadeira né e leve uma pele pele pode ser qualquer uma será que eu já tenho né vou levar qualquer pele qualquer pele aqui são cinco tábuas para cada armadilha de mais duas vai cara coleta o bagulho na moral aí até agora não tô vendo nada de ataque o problema é que se eu sair daqui vai chegar esse ataque velho certeza carne cozida come pô eu vou assar esse peixe porque eu quero tá com minha barra de vida e coisa no máximo possível ô amigão cola aqui rapidinho vai fazer a boa pra nós aí precisa que tu faça três armadilhas pra nós aqui vem cá eu mesmo posso fazer né aí teria que tá comigo né não deixa ele fazer ele é mais eficiente aqui mesmo aí faz as armadilhas pra nós o que que você vai fazer aí ele trouxe madeira tá certo precisa de quinze como é que tá o mapa ninguém se aproximando não vejo ninguém no horizonte pô tinha que ir lá entregar essa missão mas eu acho que não vai dar tempo velho é muito arriscado e até vou pegar aquele cuido já é uma pele já né se o jogo não me roubar né que vacilei ah lazarento errei essa flecha velho pega isso aqui que a gente precisa ué não dá pra coletar linho ah não não é linho achei que era linho é roxo né poxa o que falta não dá pra coletar linho no inverno aí é loucura sendo que o linho tá ali né por enquanto tranquilo e aí e aí paizão tá fazendo bagulho pra nós aí tu fez a picareta tu fez a picareta meu irmão como é que é o negócio tu tá com a picareta na mão cara esse cara fez a picareta ele tá com uma picareta na mão e eu vi eu vi mas não vi no baú não esse cara tava com uma picareta na mão ele fez a picareta e vai guardar agora cadê ou tá com ele ah esse cara tá me tirando mano ele tá ele tá 100% ele tá me tirando onde é que você botou a picareta cara você guardou lá deixa eu ver ali ó ele botou a picareta ali e agora ele vai buscar estanho aí pô aí a gente pode fazer a forja isso eu até prefiro que tu não esteja aqui quando os caras chegar pô aí eu boto com um caimento a mais tem alguém caindo lá na frente olha lá olha lá é um cara só bem nessa região tem alguém caminhando lá foi pra trás da árvore eu boto o caimento um pouco acima passa eu boto o caimento no bicho cai antes aí pô aí tu me quebra arco é que esse arco é o arco mais vadio que tem no jogo né pensa no arco vagabundo é esse aqui cara eu tô muito com medo de sair daqui ah aqui é não aqui é lama aonde que esse cara tá indo velho tá não tem problema vai pra longe eu quero ver quem é aquela ah acho que ali é as pessoas da vila tá eu mesmo vou fazer essa armadilha pelo visto né ele tá aqui na fila ainda pra fazer ele simplesmente abandonou uma pela metade o foda é que ele já pegou as madeiras né agora não tem agora tem que esperar ele fazer catar mais madeira aí nesse meio tempo eu já fico esperando pra ver se vem um ataque vagabundo bem que esse vagabundo realmente não acorda cedo né então eles não vieram cedo atacar pega aqui ah já tem 15 eu mesmo vou fazer essas armadilhas mano essas outras aí que você vai pegar a gente vai deixar aqui no vilarejo mesmo vai servir pra alimentar a galera aí ó eu mesmo posso craftar o bom que eu também ganho pontos de craft aqui né habilidade de construção eu sou isso aqui tudo um meu Deus mano mas eu tenho um bônus né velocidade de movimento aceleração de movimento e velocidade de ataque pior que eu tenho que ficar aqui ó olhando né senão ele não ó o carinha já pegou o minério de estanho lá hein e o meu machado já tá indo já tem que eu vou fazer outro machado opa tá acabando o inverno começou a chover derreteu a neve dois dias de inverno só o cara pegou uma pedra bruta não é o que eu mandei ele fazer mas tá bom bom que a gente vai precisar pra fazer a forja também né precisa de pedra bruta ó mais minério de estanho vai fazendo aí meu filho 197 pontos desses aqui e 187 moedas 187 moedas dá pra fazer quase nada no jogo pedra bruta opa ouvi barulho mas eu acho que foi da armadilha ficando pronta o que que é isso aqui eu tenho vários bônus ah eu tô com frio pô não posso tá com frio eu posso tá molhado tô com um bagulho de pele de couro brabo né vai ficar pronto vai ficar pronto vai ficar pronto aí pô cara com todo respeito pessoal eu vou eu não vou ficar esperando por vocês não eu acho que eu vou ali rapidinho não tá vindo ninguém né tem que ser rápido hein é pra lá que eu tenho que ir é eu vou rapidão aí aí eu volto os caras demoliram tudo já dá pra você ver o que eu vou errar de novo toda hora mano olha aí as frutinhas nascendo de novo pega tudo aí já tem a pele já era essa a pele putz e agora será que essa pele serve pele é uma pele ah vai ter que ser essa aí esperado para hoje seu assentamento tá não chegou ainda eu jurei que eu dei uma musiquinha eu jurei que já tava começando um ataque em mim já aonde é lá em cima uns vacas igual do hand simulator né só seguir reto até o final da rua vou ter que pegar umas roupinhas assim pra mim ataque iminente ah eu falei eu falei era só eu sair do bagulho ah os caras tão vindo eu falei que era só eu sair ô tu não quer me dar um auxílio aqui não amigão coloca comigo aqui dá um dá um dá uma forcinha ali fica de longe tocando umas flechinhas só pra assustar pô mas tava na cara né era só eu sair os caras tava só esperando eu sair eu vou atacar eles aqui na metade do caminho não quero que eles cheguem na minha base não cadê o o godofredo tá lá eu vou pegar eles no meio do caminho aqui já come mais alguma coisa que é pra ganhar mais isso olha lá olha lá ah são três em três eu dou conta se pá ei ei é aqui aqui vem pra cá vamos ali sai ai para sai meu deus mano como é que eu vou dar uma flechada nesse cara ai não me bate ai não me bate ô godofredo me ajuda aqui eu posso espancar eles mano mas é que é dois assim é foda godofredo dá um auxílio no pai aqui dá um auxílio no pai godofredo auxílio é nóis ele tá cagando pra mim ele te fode aí meu irmão vai arranjar essa treta aí agora te vira godofredo me ajuda homem os cara atacando nós aqui ué ei você foi invadido largue isso aí que isso aí não te pertence sai sai que isso não te pertence negócio de que eu fui invadido o que rapaz toma 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 mais uma ai não deu pra defender puta que pariu o que que ele vai fazer será que ele me rouba ah mano vacilei velho você foi invadido que papo é esse é perigoso renascer renascimento disponível em 14 sai que eu quero matar esse cara mano ele não tá me roubando nada né caraca mano fui espancado cara pô eu preciso andar com cura velho não não vamos vamos nascer de novo vem cá seu merda deu as costas pro inimigo como é isso eu zerro ela como é isso eu zerro ela tu vai ver agora o que vai te acontecer tu deu as costas pro inimigo é otário toma vem meu deus minha estamina acabou fodeu minha vida tá bem baixinha toma vinguei vinguei anticatar rapaz tu me respeita ah eles estavam roubando semente vocês são ladrão ah vocês são os mais chinelo que tem né os mais chinelo que existe é vocês mesmo né eles estavam roubando olha aqui o que eles estavam roubando mano eles estavam roubando minhas sementes cara mas vão se tratar cara vocês são muito vagabundo chinelão roubando linha e semente de linha de coisa não é nem de coisa de comer ah para vocês são a pior laia que existe mano mereceram a morte mesmo em roubar semente em roubar linha olha aqui o que esses caras estavam roubando cara não isso aqui tu me dá come esse cara vagabundo velho olha o que os caras vieram roubar vou esperar minhas carnes ficarem prontas para encher minha vida lá pô 312 pô está na hora já da gente conseguir mais um pô e o cara como eu não deixei ele de guarda ele simplesmente irmão foda-se dá teu jeito aí eu vou lá pegar meus estanhos tá ligado te vira te vira meu irmão não mandei te arranjar essa treta não e me abandonou caraca que otáriozão velho botei para liberar isso aqui já que a mochila do cara não quer fazer né agora até dá né peraí o que precisa pô já dá para já dá para liberar a forja a sacola também já está quase pronta já né bora fica pronta essa carne aí cara tem que ir lá entregar essa missão finalizar com chave de ouro entregando essa missão aqui dá para trazer uns cogumelos no meio do caminho e largar nas armadilhas também caraca tomei uma ruim velho pô voltou acertar só mais uma é o que eu tentei eu tentei bater de lado aqui eu botei para o lado mas ele bateu em cima onde o cara estava defendendo ali que me ferrou se eu tivesse acertado o golpe certinho do que eu botei para fazer eu não teria morrido mas aí ele bateu em cima e aí o cara defendeu e depois acabou a carne está cozinhando ainda? está cozinhando acabou o fogo aliás aí aí boa vou guardar essa que isso? mais itens? e aqui tem os itens do primeiro carinha que eu matei né? o que que tem aí para nós? onde é? onde é? cadê tua sacolinha irmão? calma gente eu não estou vendo a sacolinha desse cara caraca é sério? está igual o coelho lá que eu não achei é realmente não tem a sacolinha é o resto tem uma sacolinha minúscula dentro da terra agora que eu fui ver opa obrigado cara trouxe dinheiro corda e trouxe mais um daqueles daquelas tiras ali para nós eu mandei o cara buscar cinco estanho o cara está trazendo estanho acho que até agora acho que o cara ai eu estou com a pele eu estou com a pele jurei que eu estava indo sem a pele eu não posso matar nenhum bicho dentro da área deles aqui dentro dessa dessa linha aqui toda porque aqui tudo pertence a eles quem é o cara que eu tenho que entregar ai é o ancião eu vou entregar aquelas moedas para ele também não tu não é o ancião tu é o ancião é eu tenho que largar a arma você voltou você conseguiu convencê-lo aqui está sua pele não me pergunte como estamos bem agora isso é bom realmente impressionante infelizmente isso não é o fim preciso de algo mais de você e veja temos um problema com lobos e alguém tem que cuidar deles adivinha quem é você perdeu a cabeça caçar coelhos é uma coisa mas lutar com lobos isso parece perigoso não tenho certeza que estou pronto preciso pensar sobre isso você me mostrou que é fiel a sua palavra mas preciso demais para confiar em você você fará isso por mim ou não? tá eu posso fazer não tenho muito tempo então o que você precisar eu tenho algumas ai como é que eu entrego a moeda para ele como é que eu entrego é para ele esse cara é um ancião como é que eu entrego isso aqui para ele mano não é para ele que eu tenho que entregar ali é um ancião tá e eu entreguei os bagulhos mate dois lobos encontre os lobos que estão opcional onde estão esses lobos é lá tranquilo a gente vai lá e arrebenta com esses lobos depois depois veja bem depois como é que eu consigo contratar alguém expert não tenho muito tempo então você precisa de algo posso ajudá-lo com alguma coisa posso ficar na sua taverna por uma noite posso lhe perguntar algo o que você gostaria de saber está acontecendo na vila você ouviu algo interessante recentemente você pode me contar mais sobre você isso é tudo que precisava deixa eu ver ah eu queria ver se tinha como eu contratar esses caras aqui né livreiro queria ver se tinha de repente como contratar eles né chamar eles para morar lá no nosso vilarejo como é que eu consigo mais pessoas para o nosso vilarejo cara eu estou precisando de mais gente né bom acho que por hoje está bom né eliminamos o acampamento de bandido fizemos um local de mineração caçamos tivemos uma treta acabei morrendo numa invasão o bagulho foi insano mas aí outra coisa sobrevivemos ao primeiro inverno temos armas agora vou tentar ficar mais forte depois eu vou fazer a nossa bolsa e vou fazer também a forja assim que o cara voltar né ele poderia voltar para fazer essa forja para nós né mas o cara está virou o louco do estanho agora ele só quer catar estanho não dá para pegar o bagulho daqui né é que está cheio de linha eu não posso pegar dá para comer tem nenhuma frutinha aqui também para comer vamos voltar para o nosso acampamento agora vou esperar o maluco voltar e eu vou botar ele para fazer vou tirar ele da cabana de estanho porque eu acho que ele já pegou os 5 vou botar ele para fazer a forja liberando a forja ele libera a forja e aí a gente pode construir ela depois e aí tem a forja e lá vem ele só ver se ele está largando os bagulhos aqui ver quanto estanho esse Zerro ela já pegou para nós aqui é minério de cobre onde que esse cara está largando esses bagulhos mano cara para aí tu está mesmo pegando minério de estanho aonde que tu está largando isso que eu não vi eu acho que ele está largando direto aqui cara ele está largando direto aqui eu acho falta 2 milímetros de estanho ou não ah ele está largando aqui ei 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 calma aí cancela 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 pega aqui pega aqui larga aqui larga essas pedras aí irmão cadê o cara ele foi ele foda-se ele foi eu mandei ele parar para ele vir aqui fazer o bagulho ele foi 5 pedras brutas 5 pedras brutas mano quantas a gente tem tem 3 pedra bruta não é difícil de conseguir isso a gente consegue tá deixa essa corda aqui é eu vou pegar essas pedras brutas depois ele vai ele vai ter que ir lá pegar a estanho e voltar ele ainda está fazendo a animação que estava né está faltando pegar mais uma pedra de estanho ainda ele vai buscar e aí no próximo a gente vai fazer essa forja e vai fazer a bolsa é tudo meio demoradinho aqui os passo a passo dos bagulhos mas é maneiro mano o jogo está bem interessante e eu quero jogar co-op mas falta o inútil do AndersonFPS pegar o jogo para nós jogar co-op aí que aí co-op acelera o processo né bom deixa o like quem está curtindo o BellWrite e até o próximo valeu tamo junto bom 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 Amém.